No estado do Paraná, a Prefeitura de Medianeira anuncia mais uma atualização do concurso público com o objetivo de preencher 89 vagas para profissionais de níveis médio, técnico e superior. A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, prevista para o dia 4 de agosto de 2024, prova discursiva e prova de títulos para os cargos de nível superior. O conteúdo programático consistirá em questões de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico e conhecimentos específicos.